Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos abrir a LOL Pet! Vamos começar? Ah, mas já ia esquecendo! Solta a vinheta! Gente, eu acho que todo mundo sabe que é uma LOL, né? E todo mundo gosta de ter um animalzinho de macio, um coelhinho e tal. A LOL também gosta. Então agora eles lançaram a LOL Pet! E agora aqui eu tô, é a série 3. E eu tô muito solta, gente, já tô vendo a partinha aqui, então eu tô muito, muito solta. É assim, você tem uma LOL, né? Aí pode ser que venha um animalzinho da sua LOL ou de outra LOL que você pode ganhar. Mas primeiro você tem um animalzinho. Vamos abrir? E o zíper é uma coleirinha, olha. Vamos abrir. Pronto, chata. Aí tem a coleirinha, o que me dá, já falei? Vamos abrir LOL! Eu amo abrir LOL, gente! E acho que eu devia abrir LOL todos os dias no meu canal. Vamos ver a dica. Gente, tem um nome aqui da dica que eu vou tentar ler, né? Eu vou ver se eu consigo. É uma menininha. É uma menininha, casetinha de um cachorro. Olha, gente! Antes era aquele coraçãozinho azul, agora é uma patinha coleirinha. Fica mudando igual da LOL mesmo. Vamos ver agora o que ele ou ela faz. Agora é o mocinho aqui. Vamos ver o que ela faz. Ele chora, gospe, faz xixi e muda de cor. Agora vamos pra outra camada que é o mocinho. Ai, tô muito feliz, gente. É muito legal essa LOL patch. Que fofa, bola! É rosa cheia de patinha, de bolinha e aqui tem frita LOL. Vamos abrir, gente. Vamos colocar a bolinha aqui. Nossa, é muita coisa. Gente, aí veio essa areia que vem e tem uma surpresa. Mas antes vamos... Ó, só vamos ver se é manualzinho. E a gente tá bebendo. Ai, gente, é muito fofinho aqui, ó. Olha que lindo. Vai ver a outra parte que não vem. Que o atrasante que tem. Olha, gente! Será que é esse daqui, a Rocky? A Rocky. Mas nós vamos abrir esse frerezinho que vem dentro dessa areia. Que vem uma pazinha. Calma aí. Tá aqui a pazinha. Vamos abrir por enquanto. Acho que é... Olha, a pazinha, gente. Acho que é um coelhinho, ó. Porque, ó, a pazinha é de coelhinho. Vamos abrir agora a areia. Vamos ver que coelhinho é de coelhinho. Vamos abrir. E aí, a pazinha é de coelhinho aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha, é um potinho. Não, mas tem. Ai, gente. Será que eu acho que não é o da Rocky? Eu acho que é um coelhinho. Mas depois, né, eu posso ganhar e vai que vem o parzinho. Ah, é um coelhinho aqui. Aqui tem. Aqui tem. Vamos... Ai, tem um coelhinho. Eu já sei de quem. É de uma LOL ainda que eu não tenho e não abri no canal. Só que eu posso ter um diabo. Ai, é esse. Já sei qual é esse. Já sei. Acho que é calão, né? Acho que é esse. Acho que esse é o petzinho. Eu sei qual é esse. Ah, papai. Só não bateu. Então é esse. Eu dirava que esse daqui já tava batendo. Acho que esse daqui já tava aberto. Vai! O coelhinho. Olha aqui. Eu ainda não tenho, ó. Eu ainda não tenho essa LOL, esse parzinho. Mas tudo bem, né, gente? Vocês já sabem qual é? Essa tiarinha eu já sei qual é. Olha aqui. Gente, olha que legal. Aqui, olha. É o sofazinho. aqui. E aqui não é um jeito de tomar banho. Aqui é um tapetinho, assim, com um peixinho, assim, de chimacuzinho pra ele brincar. Pra ela, né? E olha essa papinha. Agora vamos tomar um chazinho. Da, da coelhinho. E agora, vou passar um vídeo pra ver se ela chora, se ela gospe ou se ela muda de coisa. Então, gente, vamos ver o que ele faz. Eu já tava brincando com carinha, que é muito gostoso. Vamos lá. Eu tô doida, ó. Aqui mostra que ele faz tudo isso. Vamos ver, né? Vamos tirar a charinha pra... Gente, ela chora. Ai. Vamos ver se ela gosta de agora. E ela gosta. E ela também muda de cor. E faz xixi. É muito legal, gente. Eita. Gente, é isso. Agora eu vou continuar aqui brincando. E agora eu vou fazer a coleção de LOL. E coleção de LOL Pet. Se vocês quiserem mostrando minha coleção, assim, quando eu tiver várias, eu mostro pra vocês. Então, se vocês querem mais vídeos mostrando LOL e LOL Pet. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e tchau, 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 tchau. Você é inscrito no canal da Mariana? Sim. Eu amo ela. Dão like. Já assinei o sininho da notificação. É legal, né? Muito. E eu também sigo ela no mundo do Kali, no Instagram e no Facebook. Vocês estão bem? É muito legal. É tudo Mariana sendo Oficial com 2M. Beijo. Beijo. Beijo.